Pobre da rosa que a pétala em flor Não desabrocha por falta de sol Pobre regato que a fonte secou E no leito onde a água passou Só restou Pobre do cego Na escuridão Sonha matizes De cores e luz Meu coração Solitário antevei E vislumbra em delírio Estar em você Pálidas luzes da noite Refletem seu rosto No espelho de um bar Câmera lenta O alento De um fogo por dentro Sedento de amar Pobre do cedro Que um raio queimou Quando ansiava O afago do sol Pobre da flor Que feliz se abriu Mas o pólen da abelha Perdeu-se no ar Que feliz se abriu